A situação no PSDB está cada vez mais complicada para o Dória, porque ele insiste em ser o candidato ao partido, em querer comandar o partido e até impedir a cabeça de Aécio Neves, que é uma das grandes figuras do partido. Ele propôs isso numa reunião com os tucanos e saiu constrangido de lá, porque para não dizer não e não provocar racha ou não gerar notícia negativa para os tucanos, não haver desgaste, adiaram o assunto por um ano. Enquanto isso, um grupo de deputados que representam mais ou menos metade da bancada federal foi a Porto Alegre conversar com o governador Eduardo Leite, que é tucano, sugerindo que ele se lance candidato no lugar de Dória. Aliás, Fernando Henrique Cardoso, que é a maior liderança dos tucanos, foi quem sugeriu o nome de Eduardo Leite. Porque já perceberam que Dória tem mais desgaste, que ele tenta, da barulheira que faz, o marketing que faz, tenta superar esse desgaste, mas só aumenta. E principalmente depois de ele ter recebido como conselheiro, como aliado, o Rodrigo Maia, que praticamente não tem mais lugar no demo, a não ser pela lei, porque se ele sair agora sem motivo, ele perde o mandato. E Dória o convidou para ir para os tucanos, não perguntou para os outros tucanos se topariam receber esse ônus, esse peso, literalmente. E então, Rodrigo Maia, que teria aconselhado Dória, olha, vai ter que dominar o partido. E já teve resistências, o próprio governador Eduardo Leite disse, olha, ele tem que primeiro se apresentar como líder para dominar o partido. Se querer tirar o Aécio, foi o maior fora de Dória. Mas, enfim, o interessante é que metade dos tucanos na Câmara está indo para o lado do governo, para o lado de Bolsonaro. A maior parte do demo está indo para o lado de Bolsonaro. Vários partidos estão brigando por ter a inscrição de Bolsonaro, que está sem partido, como candidato. É que o político veterano sente o cheiro do lado para onde vai o poder, ou o perfume do poder. E já está se movimentando e percebe que a oposição está muito de cabeça quente, ainda não digeriu a derrota de 2018. O Miro Teixeira, chamado para dar conselhos, disse, olha, não se faz, não se vence a eleição com ódio. O Miro parece que seria para o Ciro, mas o Boulos não está gostando porque o Lula já se antecipou indicando Haddad. Estão falando em formar uma frente. Se a gente olhar o resultado da autonomia do Banco Central, a gente vai ver que o tamanho dessa frente tem 120 votos em 513, por aí. Não dá nem... É um mínimo que não chega nem à metade dos votos da Câmara. Para pensar impeachment, então, está muito longe. São necessários 342 votos. E estão esquecendo das ruas, que é o que decide uma eleição. E que Bolsonaro não esquece. Toda quinta-feira ele sai pelo país e anda no meio do povo e faz a sua própria pesquisa de opinião. Já as pesquisas que a gente vê parece que estão bem longe das ruas. Bom, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, teve uma longa conferência, à distância, claro, com o secretário de Estado americano, que é o ministro de Relações Exteriores do governo Biden, o Tony Blinken. E falaram sobre relações comerciais, econômicas, investimentos, acordos, etc. Há possibilidade... No governo brasileiro, o presidente Bolsonaro já se manifestou que quer ter um acordo comercial maior com os Estados Unidos, já que os governos anteriores deixaram o Brasil fora de acordos que foram tentados. Acordos que iam significar queda de impostos de um país para o outro, nas importações e tal, falaram sobre defesa do meio ambiente, mas sobretudo de defesa da democracia e dos direitos humanos no continente. É uma forma de dizer que eles trataram principalmente da Venezuela, da proteção da democracia em países onde ela está tremendo. Nicarágua, Cuba principalmente, que tem uma ditadura de 60 anos lá. Mas tanto o governo brasileiro como o governo americano coincidem em desconhecer o governo Maduro e reconhecer o governo de Juan Guaidó, assim como o Congresso ligado a Juan Guaidó e não o parlamento que foi eleito em eleições fraudulentas. E não reconhecem a ditadura de Maduro. Então, continua numa política externa bem afinada. Fizeram toda uma narrativa e tal. Esqueceram que Biden fez muitas declarações de campanha e que agora é a realidade, agora é o dia a dia em relação aos dois maiores países das Américas. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com Correias Agrícolas e Industriais e Silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí. Balsas. Fone 35415961. Tchau. 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 Tchau.